Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou fazer o meu cronograma de férias, eu comentei com vocês que eu ia fazer por aqui, ele já tá ali e vou ensinar a vocês como fazer um cronograma. E se você não sabe o que é um cronograma, quer saber mais sobre isso, quer saber como fazer, por que fazer, como usar, quando usar e o que não fazer com cronograma, esse vídeo é pra você. Então fica aqui que eu vou construir meu cronograma enquanto eu te explico um pouco mais sobre isso. Pra iniciar eu vou falar um pouco pra vocês dos materiais que eu usei. Foi muito simples, gente, folha de papel ofício A4, régua de 30cm, se não me engano, e a outra é um pouquinho menor, mas elas são muito parecidas, é que eu geralmente uso a outra pra medir as colunas, lapiseira e uma borracha, tudo muito normal, muito tranquilo, todo mundo tem em casa. E pra começar, a pergunta é, o que é um cronograma? O cronograma simplesmente é um mapa de uma vida funcional, se você quer ter uma rotina, se você quer saber o que você precisa fazer, não levantar de manhã sem a nossa, eu tenho tanta coisa pra fazer e acaba não fazendo nada, você precisa de um cronograma. E ele serve pra todo mundo, o cronograma é pra estudantes, pra trabalhadores, pra donas de casa, pra vestibulandos e afins. Eu usei muito durante meu período de vestibular e ele sempre variava de acordo com as minhas necessidades, assim, foi um achado, mantinha a minha rotina funcional, principalmente quando você torna os tópicos dele hábitos diários, não tem erro, você vai fazer sem nem precisar olhar, mas é bom que ele fique num lugar onde você consiga enxergá-lo. E assim, uma visão errada que todo mundo tem do cronograma é que você precisa estritamente seguir o cronograma, mesmo quando você não tem tempo pra isso ou surgiu algum imprevisto. E não, gente, até porque o cronograma ele é um guia, ele não é uma prisão, ele é pra você saber o que você precisa, o que precisa ser feito a cada dia e não pra você se entupir de coisa que não tem nada a ver e enquanto as suas tarefas mais urgentes, que não estavam presentes na sua rotina na época que você fez ele, fiquem de lado. Então, tenham isso em mente, o cronograma, ele é flexível, ele precisa ser flexível, então ele pode e deve variar de acordo com os imprevistos que surgem, com o novo compromisso que surgiu, enfim, isso tudo. Mas assim, apesar dele ser flexível, ele também não é pra ser ignorado, porque senão ele vai perder a utilidade. Então, qual é a utilidade do cronograma? Num primeiro momento, vai ser você enxergar momentos livres da sua rotina. Mais pra frente eu vou dizer o passo a passo que eu fiz pra montar o meu, e aí você vai começar a entender por quê. Mas ele vai te mostrar o que você tem pra fazer, quais são os horários dessas tarefas, quais são as tarefas que não tem um horário fixo, e em quais dias da semana estão esses horários livres. E aí você vai realocar as suas tarefas e seus tempos de descanso, tempos livres, tempo pra não fazer nada, tempo pra assistir Netflix. E você vai ver que tem tempo, sim, pra tudo isso dentro da sua rotina. A não ser que você tenha uma rotina muito cheia, com vários empregos, e estudando mais de uma faculdade ao mesmo tempo, aí vai ficar um pouco mais complicado. Mas desde que você não trabalhe tanto, ou não faça tantas faculdades, ou tantos cursos, você vai ter, sim, tempo livre na sua rotina. A principal função do cronograma é pra tirar aquela sensação de ai, não sei pra onde começar. Ele te dá um norte pra você saber o que fazer a cada dia, até mesmo quando a gente sai desse plano inicial, porque se você tem noção dos seus horários livres, então você sabe onde você pode alocar os compromissos urgentes que surgiram de última hora, sabe? Aquilo que não estava no seu cronograma, não estava programado pra aquele dia, mas surgiu. Se você tem ali tempo livre, então você vai saber em que horário resolver isso, ou se você pode resolver isso no horário de outra coisa, e empurrar aquela tarefa menos importante pra mais tarde. Algumas informações sobre esse cronograma. Eu dei um espaço de um centímetro, ou dois, de cada lado, e fiz esse quadradão no meio da folha, e ai eu fui fazendo linhas de um centímetro, tem um centímetro de espaçamento entre elas, e dois pra do título cronograma. Eu fiz em lettering e aproveitei pra dar um zoom. Porque na época do ensino médio eu fazia muito lettering, e todo mundo sempre pedia pra ensinar. Então eu fiz questão de dar zoom hoje, pra mostrar pra vocês que dá pra fazer, sim, com lápis. Óbvio que depois eu vou fazer, vou contornar com uma caneta, e ai a gente tava falhando, eu tive que preencher com lápis de cor. Então é a prova de que dá pra fazer com qualquer material. E ai gente, um erro que eu cometi e só percebi quando já tava no segundo horário. Você não preenche os horários ao léu, você preenche de acordo com os horários da sua rotina. Então eu até pensei num horário de acordar, mas eu em seguida botei sete horas, quando eu podia ter botado quebrado, pra usar de forma melhor o meu tempo ali, de escrever melhor as minhas tarefas. Quanto mais detalhado, menos chance de você errar. Enfim, gente, eu já peguei o outro caderno, e aqui vai o pilar número 2 do cronograma, que você precisa fazer. O que eu quero, ou o que eu preciso fazer? Como eu tô de férias, levem isso em conta, esse é meu cronograma de férias, então tem umas tarefas aí que não vão ficar quando minhas aulas voltarem, mas por enquanto eu tô de férias da faculdade, então eu escolhi o que queria fazer, por isso que o título é o que eu quero fazer. Mas digamos que volte as minhas aulas, a primeira coisa que vai entrar aí são os meus compromissos fixos da igreja e os meus horários da grade da faculdade. E é por isso que vocês vão ver, eu deixei até o cronograma de lápis a parte das tarefas e dos horários, porque eles vão precisar variar de acordo com os meus horários de ida e volta pra faculdade, o tempo que eu levo pra me arrumar, um possível exercício físico que eu vá incluir, que eu tô querendo incluir agora. Entende isso? O cronograma, ele tem data de validade. Você não vai usar o mesmo cronograma durante um ano inteiro, principalmente se você for universitário e mudar de matéria de grade a cada seis meses. A não ser que você estude online, né, e consiga fazer seus próprios horários, mas ainda assim é complicado de ficar doze meses tendo a mesma rotina. Então tenha isso em mente, você não tem que se prender a um cronograma que não tá mais funcionando. Parou de funcionar? Faça um novo cronograma, ele tem data de validade. Então, em primeiro lugar, você vai fazer a lista com os seus compromissos fixos. E aí, tudo que tiver dia, data e hora marcado, é o que você vai escrever primeiro, com os horários do lado. E aí, se a sua tabela já estiver pronta, você já pode ir colocando nela. E assim, faça de um jeito que você entenda os horários, né? Porque cada um entende de um jeito, não adianta de falar Ah, faz de sete às oito, com o sete e o oito no mesmo quadradinho. Ah, faz em cima seis, embaixo sete. É você que vai decidir como isso vai funcionar pra você. Encaixou todos os seus compromissos fixos? Tá vendo todos os espaços em brancos agora? É nesse momento que você vai começar a distribuir as suas tarefas que não tem horário e os seus intervalos. Lembre-se que, assim, se você deixou um horário de estudo, lembra de deixar um intervalinho depois, a não ser que você faça aqueles intervalos muito curtos, use o método Pomodoro. Aí você não vai escrever, porque geralmente as divisões do cronograma é de um em uma hora. Mas, se for um intervalo maior de uma hora, igual eu gosto de deixar, estudo por uma hora, deixa o intervalo de uma hora, que aí eu incluo alguma outra tarefa que geralmente não foi programada. E o terceiro pilar do cronograma é não tente fugir do que já é a sua rotina atual. Se você acorda todo dia às 11 da manhã porque você funciona melhor de madrugada, já me ocorreu. Eu fazia cronogramas, né, ajudava as pessoas a entenderem os horários dela, trabalhava com isso. E a menina falou pra mim que ela acordava às 11 da manhã porque ela ia dormir de madrugada por causa do remédio que ela tomava. Então não adiantava a gente colocar ah, eu vou acordar às 5 e vou acordar às 7 e vou fazer não sei o que, não sei o que lá porque não ia funcionar, porque não era uma realidade na rotina dela. Assim como não era uma realidade na minha rotina nesse momento, acordar 4 horas da manhã. Então, assim, não se prenda à rotina alheia. Faça a sua e seja realista. Escreva as suas tarefas, os seus horários de acordo com as coisas que você já faz. Óbvio que o cronograma, ele é uma idealização de uma semana, de um dia perfeito. Então, você vai colocar as suas tarefas da forma como você gostaria que elas acontecessem. Mas também não vai exagerar. Tipo, você acorda às 9, vai colocar que vai acordar às 6 da manhã e vai se enrolar todo para tentar cumprir isso ou nunca vai cumprir, o cronograma nunca vai funcionar. Preencheu todas as tarefas obrigatórias, preencheu as tarefas que não têm horário fixo, agora você está vendo os espaços livres. Pode ser que não sejam muitos, mas eles estão aí presentes. E aí fica a questão. Ai, Manu, eu preciso incluir sábado e domingo no meu cronograma? Não necessariamente. Isso era algo que eu deixava sempre em aberto a critério de quem eu estava atendendo na consultoria no dia, que é, se você acha que não precisa planejar seu final de semana, se você gosta de deixar mais livre e o seu cronograma é mais associado a estudos ou ele é mais associado a trabalho, você não quer planejar o sábado e o domingo fixamente, então deixe isso livre. Eu gosto muito de ter uma visão geral da minha semana e eu tenho compromissos na igreja, geralmente no domingo e na parte da noite do sábado, em alguns sábados do mês. Então eu gosto de ter uma noção desses horários, eu gosto de arrumar as minhas coisas no domingo, no sábado, então eu sempre planejo. Então fica à vontade para incluir ou não os finais de semana. Pensando em tudo isso, feito tudo isso, montado a sua lista de tarefas e aplicado lá, agora é hora de passar a caneta aí e assim, se você for fazer como eu, um cronograma que vai mudar em pouco tempo, tem acho que mais duas semanas de férias só, você vai deixar ele de lápis. Se você vai usar esse cronograma por mais um tempo, por mais uns dois, três, quatro meses, então você pode passar ele a caneta, que não vai te dar muita dor de cabeça a longo prazo. O que eu fiz? Os dois primeiros horários lá, eles estavam de caneta já, então eu deixei, mas os outros eu deixei de lápis porque eu vou variar eles de acordo com o meu horário da faculdade. E eu gosto muito de colorir o cronograma, então eu uso o color code em tudo, acho que eu já mostrei aqui para vocês o color code que eu usava, na verdade foi lá no Instagram, e eu mostrei o color code que eu uso para ler os textos da faculdade, que eu usei no último semestre e funcionou muito, e eu uso ele também no cronograma. Nesse caso aí, eu estava só diferenciando os dias da semana por cor e o horário ali, que eu deixei no comecinho. Mas, quando o meu cronograma estiver montado completo a caneta já, eu diferencio as tarefas por cor, que aí quando eu bato o olho, eu já sei assim, por exemplo, azul é aula da faculdade, então eu já sei que se tiver azul é aula da faculdade, ai, rosa é horário de estudos em casa, então rosa vai ser horário de estudos, amarelo é horário de edição de vídeos e de posts, então eu já vou saber que é horário disso. Mas, novamente, cronograma é muito pessoal, então se você acha que não te acrescenta, se você não funciona com tantas cores, deixa ele mesmo em preto e branco, que super vai funcionar também. O que vale é se você está seguindo mesmo esses horários que você colocou, essa rotina que você estabeleceu. E aí E aí O que vale é se você está seguindo mesmo? O que vale é se você está seguindo? Depois do seu cronograma estiver pronto, tenta pendurar ele no lugar onde ele vai ficar à vista, principalmente perto da sua mesa, do seu escritório, onde você trabalha e estuda, porque vai facilitar a sua vida olhar para ele e saber quais são as tarefas. Teve uma época que eu colava na janela, que eu estava estudando de frente para a janela, então o meu ficava coladinho ali para eu poder ver todo dia. Gente, esse foi o vídeo, espero muito que tenha ajudado vocês e que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo ou se você já usava cronograma, já sabia como fazer, comenta aqui nos comentários que eu vou adorar te responder e vou adorar saber sobre isso. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Um beijo. Te vejo no próximo vídeo.